Olá meu querido irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Ronaldo e nesse vídeo eu quero trazer uma palavra que vai fazer com que você reflita sobre a sua confiança em Deus. Espero que compreenda a importância de acreditar mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que nenhuma saída seja encontrada, porque assim você vai concretizar os planos que ele tem para a sua vida. Existem várias passagens e narrativas de personagens na Bíblia que confiaram plenamente no Senhor. Em geral, a confiança em Deus se manifesta em momentos de extrema fragilidade ou desesperança. Mas antes disso, já deixa aqui o seu gostei, se você estiver me acompanhando pelo Facebook, deixe o seu like e se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do Youtube assim que eu colocar o próximo vídeo, tudo bem? Eu quero começar esta palavra de confiança no Senhor, lendo com você uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim Hoje quero falar sobre confiança no Senhor, às vezes dizemos que acreditamos no Senhor, mas quando precisamos, optamos por acreditar em outras pessoas e situações em vez de confiarmos em Deus. Às vezes vemos situações e enxergamos de forma limitada e bloqueada, sem confiar plenamente no Senhor com fé real. O Salmo de número 9, verso 10, nos fala Os que conhecem o teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. Quando nossa confiança está prestes a ser quebrada, devemos nos lembrar de confiar no Senhor, que nunca desistirá daqueles que o buscam. Nós cristãos vivemos pela fé, não pelo que vemos. Então, se você é uma pessoa muito racional, uma pessoa que gosta de calcular tudo, saber da causa de tudo, Deus vai te ensinar a andar pela fé. Não será fácil, mas será possível, porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E quem a busca deve acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que ama. Com base no que já vimos até aqui, eu te faço uma pergunta. Como anda a sua fé? Você consegue confiar plenamente em Deus? Entregar a Ele a sua vida por inteiro e descansar na certeza de que Ele vai fazer o melhor? Sei que na prática isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente fica ansioso, queremos fazer a nossa parte para resolver tudo do nosso jeito, mas é por isso que temos visto muitas vezes na Bíblia que o Senhor diz para ficarmos quietos e acalmar o nosso coração, porque o Senhor é quem vai lutar por nós. Então, se você está aqui comigo nesse vídeo, é porque com certeza você precisa de uma palavra, você tem problemas a resolver pendências na sua vida. Você não tem uma vida perfeita, porque o próprio Jesus disse, eu vim pelos enfermos, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então Jesus deixou bem claro que aqueles que vão segui-lo não são pessoas perfeitas que têm uma vida correta, são pessoas necessitadas, aquelas que reconhecem que preciso de salvação, essas serão salvas. Aqueles que acham que precisam de orientação, uma porta aberta, irão buscá-la e Deus vai responder. Para isso, precisamos de fé, porque sem fé não conseguimos nada do Senhor. Vamos a uma ilustração que vai nos mostrar a necessidade de exercitarmos a nossa fé. Essa ilustração fala de uma jovem atleta, bem-sucedida, descontente com a sua vida espiritual, pouco produtiva, foi procurar o seu pastor. Sabedor do motivo que atrazia a sua presença, o pastor perguntou, quantas vezes por semana você exercita no seu esporte? Todos os dias, foi a resposta. Uma hora no mínimo. Quantas vezes você ora por semana? Eu oro de vez em quando, respondeu a jovem. E quanto tempo você fica em oração? Dez minutos no máximo. Você acha que seria boa atleta, dispensando em exercício físico, o mesmo tempo que passa em oração? Oh, não, pastor. Claro que não. Como então você espera ter uma vida cristã vitoriosa, orando tão pouco tempo? Para nossa compreensão dessa ilustração, veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Nossa vida espiritual, assim como nosso corpo, deve ser cuidado. Precisamos comer, fazer exercícios e descansar. Em outras palavras, precisamos de disciplina. Como no exemplo da ilustração citada, em que uma jovem atleta lutou para obter resultados em seu esporte, a fé também deve ser buscada em nossa vida. Dedique tempo em sua vida espiritual para a oração, o jejum, a leitura bíblica e o culto a Deus. Assim, você encontrará forças para superar as adversidades da vida e obter vitórias por meio da fé. Você pode estar se perguntando, o que eu preciso fazer para aumentar a minha fé? A resposta para essa pergunta é que quando você ouve a palavra de Deus, sua fé aumenta, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve esta mensagem, quando você estuda a palavra em casa, quando você permite a palavra de Deus afetar sua vida, sua fé aumenta. Quando você aceita sua fé, que é tão pequena quanto um grão de mostarda, você pega aquele grãozinho, você joga no chão, ou seja, coloca em prática sua fé e vive aquela semente que é a menor de todas. A árvore crescerá e se tornará uma das maiores. Portanto, sua confiança aumentará somente quando você não acreditar mais apenas em coisas racionais, porque somente a fé enfrentará sua razão. A fé não pode ser explicada, milagres não podem ser explicados, você precisa acreditar no que seus olhos não podem ver. Isso é fé. A minha oração é que a partir de hoje você comece a ver sua vida com os olhos da fé. Comece a meditar na palavra, comece a dizer palavras positivas de fé e você verá que suas palavras têm poder de vida ou de morte. E espero que a partir de hoje você comece a falar para esta montanha. Saia do meu caminho em nome de Jesus. Use o nome e autoridade que Jesus já te deu e você não acredita no fracasso. Declare que você acredita em algo bom e que tudo de bom sempre vai acontecer com você. Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, nos vê. Música Música